Quatro novos embaixadores, acreditados em Angola, com Estatuto de Residentes e Não-Residentes, apresentaram as suas cartas credenciais ao Presidente da República, João Lourenço, nesta quarta-feira, 24 de março, no Palácio Presidencial. Trata-se dos embaixadores não-residentes da República da Indonésia, da República do Burundi, do Reino da Arábia Saudita e da República Árabe Saraui Democrática. Com a entrega das cartas credenciais, os quatro diplomatas iniciam as suas missões em Angola, onde garantem realizar um árduo trabalho para o reforço das relações bilaterais a todos os níveis e para o desenvolvimento do país. O embaixador da Indonésia, Wisnu Edy, disse que o seu país pretende trazer investimentos para Angola e a sua experiência como produtor e exportador de petróleo, que não depende de energias fósseis para alavancar outras áreas da economia. Portanto, também devo aqui salientar dos investimentos importantes que foram realizados pela Indonésia, isto em 2018 e 2019. O primeiro, portanto, foi o Fórum de Investimento Industrial e o outro é o Fórum de Diversificação da Economia África e Indonésia. Portanto, são esses eventos que mostram a necessidade e o interesse que nós temos no sentido de reforçar a cooperação nos mais variados setores com o continente africano. Para aprofundar as relações entre Angola e a República Árabe Saraui Democrática, Handi El Jalil Ahali disse que não vai medir esforços para o efeito. É um grande honro para mim que a sua excelência, o presidente Ebrahim El Jalil, presidente da República Árabe Saraui Democrática, me nombrou neste grande país, Angola, com o qual compartilhamos uma história muito antiga desde a época da luta armada para a independência de Angola. Já o embaixador da República do Burundi, Pascal Ruhouri Mouro, acreditado em Angola, mas com residência na República da Zâmbia, transmitiu a satisfação do presidente do seu país por ter boas relações de cooperação com Angola e ter recebido apoio durante todo o período de crise que o Burundi passou. Durante o período em que o Burundi estava, de facto, a resolver problemas muito sensíveis e difíceis dentro do contexto interno. Esse apoio a nível das foras internacionais, da ONU, da União Africana, da SEAC e da CIRJAL, que fizeram com que o Burundi pudesse sair de cabeça erguida nesta situação. O embaixador do reino da Arábia Saudita, Osama Krensch, que não falou em imprensa, tem 48 anos mestrado em Ciências Políticas e foi presidente do Departamento de Assuntos Diplomáticos do Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita na região de Santa Meca.